Seja bem-vindo ao canal do avião. Vamos para mais um vídeo. O Sejna Citation Mustang, modelo 510, é um Very Lighted Jets VLJ jato de classe empresarial e construído pela Sejna Aircraft Company em suas instalações de produção de Independents, Kansas. O Mustang, na configuração padrão, tem quatro lugares para passageiros, toalete e assento para duas pessoas no cockpit. Como a maioria dos VLJ, o Mustang é aprovado para operar com um único piloto. O modelo Mustang 510 voou pela primeira vez em 18 de abril de 2005. O avião recebeu certificação de tipo da FAA Federal Aviation Administration em 8 de setembro de 2006, O Sejna Mustang recebeu certificação da FAA para voar em condições de formação de gelo em 9 de novembro de 2006. A Sejna entregou o primeiro Mustang em 23 de novembro de 2006, no mesmo dia que a FAA concedeu à Sejna a certificação necessária. O Mustang é um monoplano de asa baixa cantilever com trem de pouso triciclo retrátil. Dois motores Prat e o I-Tricanada PW615 Fahrenheit montado em pads na fuselagem traseira. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu joinha. E assista também o canal do Avião Lives, todos os dias das 4 da manhã às 8 da noite. Estamos também no Tik Tok. Canal do Avião SDCO S.O.D.